Olá, seja todos bem-vindo ao canal Jandilson, canal TV, aqui bem mais próximo de você para todo o Brasil e o mundo. Pessoal, desde já agradeço a todos vocês pela atenção e por assistir os nossos vídeos e acompanhar no dia a dia. Pessoal, estou apresentando aqui para vocês, esses dois aqui são meus irmãos, ok pessoal? Apresentando para todos vocês, aqueles que estão seguindo o canal Jandilson, canal TV e aqueles que estão visitando pela primeira vez. Também convido vocês a se inscrever no meu canal, curta e comente e nós estamos aqui para ajudar todos, né? O canal foi criado para ajudar, principalmente os mais necessitados, né? Então pessoal, conforme o canal vai crescendo, está com mil e poucos inscritos, a partir de 10 mil inscritos nós vamos começar a ajudar as pessoas. Mas aqui, veja só, esse que está à sua esquerda é meu irmão Jandilson, né? E eu vou fazer as perguntas para ele, depois esse aqui é o meu irmão Gilson, tá? Também vou fazer as perguntas para ele. Pessoal, eu tenho a honra de receber meus irmãos aqui na minha casa, tá pessoal? Esse daqui, vocês lembram daquele vídeo bem curtinho que eu coloquei lá, um vídeo que ele estava... Eu pedi para ele mandar um vídeo para mim como correspondente, é o meu novo correspondente aqui do Ceará, tá pessoal? A gente vai botar vários correspondentes no Brasil inteiro, mas esse aqui eu já tenho um correspondente em Vitória do Espírito Santo. Agora o Jandilson, meu irmão, vai ser o meu correspondente ali no estado do Ceará, o sertãozão centro-sul do estado do Ceará, Nordeste, tá pessoal? Esse aqui conhece o Nordeste como ninguém aqui no Nordeste. Eu acho que esse aqui é o homem das estradas do Nordeste. Daqui a pouco eu vou mostrar ele saindo aí com o carro dele, que eles estão saindo agora para o Ceará. Mas vocês viram, aquele vídeo bem curtinho que eu coloquei lá, ali tem uma imagem logo à esquerda. Foi esse homem que fez aquele vídeo e mandou para mim. E ele mesmo teve uma grande surpresa e é sobre isso que eu vou perguntar para ele agora alguma coisa. E ele vai falar, Jandilson, na verdade, o que aconteceu ali? Que imagem é aquela? Como que foi que aconteceu aquilo? Você tem alguma explicação para aquilo ali? Aquilo ali é sem explicação. E até porque, olha só a câmara, deve ter tudo certo. Esse é o método, inclusive para você não ver isso. Certo. Aqui não tem explicação, é coisa que aconteceu, que eu vi depois. E até eu estou sem entender. Jandilson, eu te fiz um convite para você ajudar no canal aí, né? Você que anda por todo canto aí pelo Nordeste, conhece o Nordeste como ninguém praticamente no Brasil. Que você trabalha há trinta e tantos anos aí nas estradas do Nordeste aí. Você aceita ser correspondente do canal Jandilson, canal TV, para mandar vídeos aí para nós mostrar para todo o Brasil e o mundo sobre o Nordeste? Com certeza. Estamos aqui prontos para ajudar. Certo. O método você tem a ver, irmão, e isso é muito importante, né? Pois é, Jandilson, eu estava falando em uma entrevista com você aí, a memória infelizmente encheu o canal Jandilson, canal TV, tem muitos vídeos para postar, então encheu a memória, eu passei aqui por outro, sei lá. Então, só continuando a entrevista, eu queria saber, você está indo para onde agora? Agora, se Deus quiser, vamos para a Feira de Santana, lá para a HBS, esse aí vai ser do Ceará, né? Certo. E aí, você chegando no Ceará, você vai fazer uns vídeos, mandar para nós, para começar a participação aí no canal, juntamente com nós aí, para o pessoal do YouTube, né? Com muitas coisas, muitos bons conteúdos lá nas terras do Ceará, né? Exato. E aquelas regiões tudinho que você vai passar, você também vai estar sempre fazendo um vídeo, mostrando alguma coisa, para a gente estar mostrando para o pessoal aí no Brasil, né? Tem muita coisa nova para o pessoal, é ver e ouvir, né? Aí, pessoal, eu gostaria de dizer para vocês aqui, esse aqui é um, é meu irmão Janilson, né? É um parceiro aí que vai entrar comigo aí, para estar lá na frente, nós poder estar ajudando vocês aí. E alguma coisinha que ele puder estar fazendo para que a gente possa estar ajudando as pessoas mais simples de vida, financeiramente. Com certeza, ele vai estar junto comigo aí nessa daí. E o canal vai fazer o que puder o máximo para que possa estar ajudando vocês aí, que pessoal que tem bastante necessidade, muitas pessoas precisando de um apoio, de uma ajuda aí, dá para encarar essa, não dá Janilson? Isso, inclusive é ajudar, né? Os pobres, né? Na doação, que alguém vai ter várias doações ligadas a Janilson, do canal TV, né? Isso. E com permissão dele, com a doação da parte dele, né? Que será doado também no Nordeste, né? Isso. Agora, para tudo isso acontecer, nós precisamos, dependemos de você. Você que está nos assistindo, olhando o nosso canal aí, se inscreva no canal, compartilhe, comente, e indique os seus amigos a participar e se inscrever para que o nosso canal possa crescer, para nós estarmos fazendo isso, né, Janilson? Exato. Ok, Janilson, pois eu desejo a você uma boa viagem, você e meu outro irmão que vocês vão viajar, que Deus nos acompanhe vocês, abençoe e guarde em tudo, nas estradas, e que você, nessa sua jornada, você tenha sempre uma iluminação, que Deus te ilumine em tudo nos seus trabalhos e por onde você passar, aquilo que você puder fazer de bem para as pessoas que você continua fazendo e que, com certeza, nós sabendo fazer o bem, se nós não fizemos, nós erramos. Então, quem faz o bem, né, independente de que alguém faça o bem para você, para mim ou para qualquer um, o importante é a gente fazer o bem e se sentir feliz e satisfeito e bem por ter ajudado as pessoas, ok? Valeu. Esse aqui vem mais para cá, Gilson? Gilson, você veio aqui, tem um bom tempo que você não vem aqui, né? É. Pronto. Esse aqui é meu irmão também, pessoal, é o segundo mais velho, então o mais velho, depois vem ele. Então, ele está um bom tempo que não veio aqui, ele está aqui hoje para ver aqui, conhecer aqui muitas coisas diferentes, depois que ele foi, agora eu queria fazer uma pergunta, você veio aqui, é a finalidade de vender um terreno, não foi? É, alguns terrenos, eu tenho alguns terrenos aí para venda, né? Pronto. Inclusive, se alguém interessa a comprar, pode até ver esse canal, eu vou ver aí. Tá bom, é só entrar em contato comigo, que a gente manda, né? Para mim e pronto. Isso, tá bom. Então, você pretende vir logo aqui de novo ou não sabe? Rapaz, eu vou estar aqui de novo, se alguém interessa a qualquer coisa, eu vou estar aqui no dia 15 de 10, entendeu? Certo. Se alguém que interessa, entre em contato aí com o canal e você passa para mim e resolve tudo em novo. Ok, pois Deus abençoe aí pela entrevista e que Deus acompanhe vocês e abençoe na viagem. Tá aí. Um abraço para todos, sempre agradeço. Valeu, obrigado. Pois é, pessoal, tá aqui, o meu irmão tá saindo agora, viajando ali para a Feira de Santana, um deles vai sair para o Ceará, né? E aí vai pegar a estrada aí, boa viagem para vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês em tudo. Esse é o homem das estradas do Nordeste aqui, pessoal, olha aqui, ó, saindo agora, lotado aí, ó. Vão com Deus. Amém. Desculpa aí pela imagem, já tá um pouco meio à noite, né? Tá anoitecendo, eles estão saindo agora. É, destino à Feira de Santana, onde eles vão viajar para o estado do Ceará. Esse é o homem das estradas do Nordeste aí, ó, conhecido em todo o Nordeste aí, que trabalha nas ruas, né, pessoal? Ele é um dos que vai e tá me ajudando aí nas reportagens aí do nosso canal aí, com uma parceria também, para a gente poder estar ajudando as pessoas mais pobres lá na frente, ok? Aqui ele, aqui, ele passou aqui em casa para visitar nós e seguir a sua viagem ali com destino ao estado do Ceará. Estão indo para a Feira de Santana, ok? E eu vou parar por aqui, terminando esse vídeo e peço a vocês que curtam, comentem e se inscrevam no canal. Ok? E desejo a todos vocês muita felicidade, conto com seu apoio e nessa parceria, com certeza, nós vamos conseguir muitos objetivos e ajudar as pessoas que mais necessitam, ok? Agradeço a todos vocês pela preferência e pela dedicação e por nos assistir, estar nos acompanhando e seguindo o nosso canal. Agradeço por tudo e até a próxima! Agradeço a todos vocês!